Nós vamos falar agora de SEBRAE. O SEBRAE, uma entidade nacional, pode estar muito próximo de ter um presidente catarinense. O ex-deputado federal e ex-candidato ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, que foi responsável pelo feito de levar o Partido dos Trabalhadores para o segundo turno em 2022. O autor da façanha, que está mudando os votos lá dentro do SEBRAE, é Paulo Okamoto, ligado ao presidente Lula, que foi presidente do SEBRAE. Ele conseguiu mudar um dos votos importantíssimos, o voto ligado ao agronegócio. Este voto do agronegócio pode garantir Décio Lima, dando uma maioria para o governo Lula na reunião, que vai ser nesta quinta-feira, portanto, depois de amanhã. E, finalmente, o governo de Lula conseguiria tirar os votos do governo de Jair Bolsonaro. Coincidentemente, Jair Bolsonaro retorna ao Brasil na quinta-feira, depois de ter saído no Brasil em dezembro, no apagar das luzes do governo dele. É um outro embate político. Mas é um prêmio também para o Décio Lima, que, além de ter competência, advogado, ex-prefeito de Blumenau, ex-líder de governo, um homem que teve uma participação na política catarinense muito forte, colocou a cara a tapa em 2018 e em 2022 para concorrer ao governo do Estado, pelo Partido dos Trabalhadores, que vinha numa descendente muito grande no Estado, um Estado eminentemente conservador, agora teria este prêmio no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Próximo assunto. Vamos ver, então, o que nós podemos depender agora desta situação. Pode subir, por favor. TP. Hoje o TP me traiu. Então, quer dizer, a situação dentro dessa colocação aí que nós fizemos, do Décio Lima, depende de quinta-feira, viu, Fernando? E quinta-feira é reunião pesada. Vou te dar um dado. A Margarete Coelho, ex-deputada do PP, que é indicada pelo Arthur Lira, e pelo Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, que é ligado ao Jair Bolsonaro, vai continuar na direção do SEBRAE, assim como o Bruno Cuic, que também estava na atual diretoria. Não dá para fazer uma composição sem abrir mão para o Centrão. O Centrão está em todas. Eu diria que é o partido, que não é um só, são vários, é a gremiação dominante no país. O tal do Centrão, o Centrão manda. Então, até o governo federal de Lula, que é de centro-esquerdo, tem que negociar com o Centrão. E negociou. Por isso, vamos aguardar quinta-feira, tudo pode acontecer. Décio Lima deve ser o novo presidente do SEBRAE nacional. Uma boa aquisição para Santa Catarina. E um respeito também ao Décio, porque... ... ... ...